Outlet Sofá e Colchão, essa loja faz parte de um grupo de quatro lojas em Santa Catarina. E aqui tem muita barbada pra você, sofás pra família toda. Olha esse aqui, o modelo Manchester, uma dupla campeã, hein? Esse aqui tem espuma, mola, muito confortável, detalhes de costura no assento, braço e encosto. Diversas opções no veludo italiano. Esse aqui é super profundo, 1,90m, com uma enorme área de assento. Pillow Top Total, o pillow que acompanha o assento até o chão. É esse modelo aqui que tá lindo demais, um visual bem diferenciado. Como a sua casa merece, meu amigo e minha amiga? Certamente o melhor negócio na BR-101 em Tijucas está aqui, pra todo o estado de Santa Catarina. É muita barbada. Comprou qualquer sofá, ganhou os copos da Outlet Sofá e Colchão.